Saiu há pouco a condenação do primeiro dos 11 policiais militares denunciados pela execução da juíza Patrícia Scioli no ano passado, em Niterói, no Rio de Janeiro. A pena do cabo Sérgio Costa Júnior foi de 21 anos de prisão por formação de quadrilha e homicídio triplamente qualificado. Assassino confesso da juíza, ele conseguiu uma redução da pena por ter colaborado com as investigações. O acusado Sérgio Costa Júnior deu detalhes do assassinato. Com a aproximação do carro, eu e o Benítez se aproximou e efetou o disparo. Três da quatro, cinco e a outra cabia onze mais uma, doze. Cerca de quinze disparos. O defensor público pediu que a pena de acusação de homicídio fosse reduzida ao máximo. Para a defesa, a colaboração de Sérgio foi crucial para o avanço das investigações. O Benítez partiu para o Rio de Janeiro com as armas. Ficou acertado que entre eu e ele, que eu ia dar um fim no carro e ele ia dar um fim nas armas e na moto. Em alguns momentos, o promotor foi duro e apresentou fotos da juíza sendo seguida 30 dias antes de ser morta. Com 21 tiros, quando chegava a sua casa em Niterói, na região metropolitana do Rio. De acordo com o Ministério Público, ela foi morta porque decretou a prisão de PMs acusados de forjar autos de resistência. Expressão usada quando um suspeito é morto em confronto. Tinha rumores, né? Que ou ela dava liberdade aos cabos que estavam presos ou prenderia todo mundo. E isso, fiquei muito indignado. Sabíamos quem era, quem ela era, né? E tinha que ser uma coisa bem feita, que não foi. A família só tem um desejo, que todos os acusados sejam condenados. Se a morte dela ficar impune, como é que ficam todos os juízes do país? Outros três acusados da morte da juíza devem ser julgados no dia 29 de janeiro.